Dia 17 de março deste ano, fez exatamente um ano que os alunos aqui do Instituto Federal não têm aula presencial. O início do ano letivo para 2021 começa agora dia 29, porém, continua sendo via remota. Nós vamos iniciar agora na segunda-feira, estamos planejando essa volta, esse reinício agora dentro dessa pandemia. Nós tivemos aí entre erros e acertos de 2020, que é uma situação inesperada para todos nós. Eu creio que os alunos também sentiram a mesma dificuldade, os pais e nós também sentimos, porque não é uma coisa que a gente estava acostumado. Não é o ideal, mas é o que temos e estamos planejando para que a gente possa acertar cada vez mais. E estamos prontos para receber todos os estudantes a partir das 8 da manhã, na próxima segunda-feira, online. Nós vamos estar disponibilizando o link para que eles entrem via Meet, para que eles possam participar dessa apresentação, desse momento de acolhida para os novos estudantes e também as boas-vindas de retorno aos que já são nossos alunos. Nós temos várias formas de atender. Então, a nossa instituição, nós temos a obrigação de atender a todos. E nós sabemos a dificuldade que é para muitas famílias e até para nós também. A gente sabe os problemas de internet que a gente tem na nossa região, que às vezes a gente nem pode contar 100% com elas. Mas aqueles estudantes, aquela família que não tem internet, que não tem acesso, que de repente mora nas chacras, fazendas, na zona rural, local de difícil acesso, é só entrar em contato conosco que a gente tem a disponibilizar as apostilas, todo o material impresso, mas o estudante não vai ficar de fora. Ele vai ser atendido, ele vai ter momentos para tirar suas dúvidas com os professores, para receber orientações. E isso a gente está trabalhando. É só questão de nos procurar e nós vamos estar registrando e fazer com que essas atividades cheguem até eles. Hoje, nós estamos com o edital de vagas remanescentes para o ensino superior, que é a licenciatura em ciências da natureza, com habilitação em química, física e biologia. Então, hoje, encerra o edital. É só entrar no site do IFMT, Campus Confresa, e preencher a ficha de inscrição. A inscrição é feita online, é totalmente gratuito, não tem que pagar taxa de inscrição. Também está aberto as vagas remanescentes para os cursos de níveis médios e superior. E as vagas para o ensino médio, que é o curso técnico em agroindústria, nós temos 10 vagas em aberto. As inscrições vão até o dia 30, agora de março. Também para o técnico em agropecuária, nós temos 13 vagas. Então, também, via internet, é só acessar o edital que está no site e fazer a sua inscrição. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti